A ideia, tendo uma visão integrada deste território e nunca esquecendo que toda esta região foi estudada para ser uma referência de atividade agrícola nacional, tem em curso um trabalho de identificação de locais com potencial ecológico que entre si criem uma teia pelo interior das suas áreas de regadio com o objetivo de quebrar a homogeneidade da paisagem. As medidas e ações fomentadas pela IDEA através destes corredores ecológicos têm como objetivo a preservação, conservação e restauro dos ecossistemas presentes no Alentejo. Um corredor ecológico é uma estrutura verde natural que tem potencial ecológico e vários destes pontos interligam entre si formando o corredor ecológico que permite uma conectividade no meio natural. Qualquer área potencialmente poderia chegar a ser um corredor ecológico. Nós temos uma galeria repícola que está em um estado de conservação melhorável. Nós podemos fazer ações para melhorar e restaurar esse habitat e ter um maior potencial para as espécies e para a conservação da biodiversidade. Para melhorar essas áreas quando são de âmbito privado, precisamos da colaboração, neste caso, dos beneficiários do EFMA, para potenciar os valores naturais que estão na sua exploração agrícola. Para estes corredores ecológicos dentro do EFMA, tem-se tido vários factores de ligação, já sejam habitats prioritários, como galerias repícolas, zonas de montado, áreas de mato, arrifes, caminhos. Ou também temos tido em consideração grupos faunísticos representativos, como são os morcegos e outras áreas, como são as nossas salvofeiras, charcas, charcos temporários. Para que os corredores ecológicos do EFMA sejam uma realidade no terreno, a IDEA precisa continuar a investir nos valores naturais presentes no território, com a ajuda de todos, agricultores, agentes políticos e todas as entidades de promoção e fiscalização ambiental.